Quando falamos de empréstimo pessoal, a Crefisa é uma das instituições mais conhecidas do ramo. Continue assistindo o nosso vídeo e conheça mais detalhes para descobrir se vale a pena contratar o seu. O empréstimo pessoal da Crefisa é uma alternativa para aposentados, pensionistas e funcionários públicos, mesmo estando negativado. Lembrando que seu pedido passa por uma análise de perfil e de documentação necessária. Existem alguns benefícios que são bem interessantes. Seu dinheiro fica disponível na conta em até 24 horas. E com a Crefisa você pode contratar seu empréstimo de forma 100% online e contar com mil pontos de atendimento em todo o Brasil. Quando falamos de empréstimo, é sempre bom ficar atento às taxas. Elas podem ser bem altas e atrapalhar seu orçamento. Lembre-se sempre de conferir o custo efetivo total, ou seja, o valor que você vai pagar no final do empréstimo. Também compare com outras empresas e escolha o melhor para você. Além do empréstimo pessoal, a Crefisa possui outros tipos de crédito. Não deixe de consultar os outros produtos oferecidos para saber qual é o ideal para o seu bolso. Você pode acessar o site da Foregon para conhecer mais opções de empréstimo. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente em uma das nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos.